Olá, meus amigos que acompanham aqui os vídeos Chico Museu, olha só, conforme eu tinha dito no outro vídeo, que eu ia gravar um vídeo mostrando para vocês as minhas máquinas, qual foi a minha primeira máquina, a segunda, a terceira, enfim, e aí, certamente, para mim é uma grande alegria, uma honra estar gravando esse vídeo, de mostrar de onde tudo começou, a minha primeira máquina, o meu primeiro registro, portanto, dizer que é muita alegria a gente gravar um vídeo simples, mas um vídeo que para mim tem todo um significado, tem toda uma história, e eu terminei negociando esse guarda-louça bem antigo, para que eu pudesse melhor preservar essa história, olha só, um guarda-louça bem antigo, não tinha nem ideia de vida, não tinha ainda, ou seja, para a gente organizar aqui as máquinas fotográficas, bom, no entanto, a minha primeira máquina fotográfica, como eu disse lá no outro vídeo, que eu, em 1984, 84, eu vi alguém registrando uma foto, eu me apaixonei, e só 10 anos depois fui conseguir esta máquina, a minha amiga da luz, olha, Francisco, ela te vendeu a marca, as coisas não estão muito fáceis, ela me mostrou o álbum de foto, que ela já tinha registrado, não sei se ela tirava foto para vender, cobrava as fotos, ela falou que ia me vender, na verdade, não é nem exatamente esta máquina, porque que ela me deu, que ela me vendeu, eu tirei foto e mandei para, acho que era para Belo Horizonte, Manaus, onde era, ele ia no envelope, lá era, tirava o filme, revelava as, imprimia as fotos, e nos mandava outra máquina de volta, que é essa máquina que é descartável, aí terminei guardando essa daqui, porque eu sabia que um dia, não sei como tinha essa visão, mas eu ia mostrar para o mundo de onde tudo começou, cabe praticamente dentro da minha mão, mas tudo começou aqui, essa vocação de querer registrar, de querer ser um fotógrafo, de querer registrar as farinhadas, as florestas, e assim eu fiz, não sei como paguei essa máquina, mas adquiri, e aqui está, e guardo com muita estimação, com muita alegria, neste espaço, aí você deve estar perguntando, ah, mas como é que você, como é que tirou a foto, como é que deu certo aqui, na verdade, a gente mandava, como eu disse anteriormente, para Manaus, acho que era para Manaus, para revelar para lá, o filme, imprimia as fotos, vinha no envelope, com 30 dias que chegavam, no entanto, que é uma foto maior, e duas menores, eu só pude guardar essa daqui, que é a menor, as maiores, não sei cadê, então, onde eu fiz esse registro aqui, que é o Toninho, o TV da Roça aqui, a Clara, e a Marta, eu lembro que no momento que eu fui tirar essa foto, a Marta aqui, olhou para essa que estava segurando um cachorro, então, meu primeiro registro está aqui, olha só, quanto tempo faz, talvez foi em 94, 93, 94, não, acredito que tenha sido o mesmo ano de 94, 94, então, esse aqui foi o meu primeiro registro, até depois fazer um banner maior, porque, de lá para cá, não queira saber a quantidade de fotos que eu já tirei, portanto, guardar aqui, aí, depois, a máquina Love saiu de circulação, veio essa daqui, a Potomagic, substituindo a Love, e aí, essa aqui foi a segunda, também tirei bastante fotos, também, ela é descartável, o mesmo processo da Love, e aí, e a máquina com as fotos, com o filme já registrado, depois vim as fotos, enfim, aí, em janeiro de 95, 1995, eu fui para Brasília, lá eu consegui essa daqui, o mesmo período também, eu fiz um curso de fotografia, através do Instituto Universal Brasileiro, que era muito comum, naquele tempo, eu não sei se ainda continua esses cursos, através dos correios, você ia até os correios, pegava uma portilha, presteia um formulário, e aí, você fazia esse curso, aprendi muita coisa, mas, o mais importante, se eu tivesse tido a oportunidade, de comprar a máquina profissional, porque, até então, ficou muito na teoria, e aí, hoje, é mais, não é que não existam as máquinas profissionais, existe sim, só que, como é que chama, a funcionalidade, como é que eu poderia dizer, poucas pessoas usam, porque o celular chegou e, meio que tomou de conta, das máquinas fotográficas, substituiu. Bom, aí, depois, eu comprei essa daqui, muito comum naquele tempo, 95, 96, por aí, aí, depois, já começou a chegar aqui, as, as digital, já é automático, isso daqui era manual, você botava o filme, tinha que, enfim, isso daqui era só, ela lia o filme sozinha, sei lá, ou alguma coisa assim, era automática. Portanto, é, de 95 a 2006, eu fiquei com essas, uma, duas, três, quatro, seis máquinas, seis máquinas. Aí, quando eu retornei para a Esperantina, no ano de 2007, em 2009, eu consegui um serviço pela Prefeitura de Esperantina, no caso, lotado na Secretaria de Cultura, aí, eu terminei comprando esta daqui, me custou mil e poucos reais, parece que foi 12 parcelas, não sei de quanto, praticamente um ano, estou de ir pagando, porque ela filmava e fazia pequenos vídeos. Nesse momento aqui, eu já, já estava divulgando algumas coisas no Orkut, já, acho que era no Orkut, mas com muita dificuldade, porque eu não tinha o computador e, e o cartão de memória, era muito difícil de comprar, e o que vinha nela, se você gravasse vídeo, já é muito rápido, enchi o cartão, e assim você ficava sem espaço. Terminava excluindo os vídeos para ficar com as fotos, porque os vídeos eu não sabia onde eu ia botar, até então, eu não tinha tido a ideia do canal. Aí, no entanto, que fiquei com ela, acho que há uns dois anos, deu problema, aí, já no ano de 2010, é, eu já tinha o Orkut já, em 2010, dia 26 de janeiro, é que eu abri o canal, este canal, TV Cultural Chico Museu, foi aberto no dia 26 de janeiro de 2010, e essa máquina, registrei muitos vídeos com ela, e, hoje, esses vídeos não estão mais no canal, se estão, mas é alguns, enfim, e, naquele tempo, eu achava que podia usar as músicas da internet, botar no vídeo, achei que tudo podia ser, mas, depois, você vai ver que, não é, tudo tem seus direitos autorais, a qual a gente leva muito a sério, quando você fala, nossa questão, ah, por que Chico Museu não bota a música de cantor tal, de cantor tal, nas trilhas, não, gente, tem toda uma situação aí de exatorais, eu posso até usar uma música, por exemplo, de A Seu Valença, no meu vídeo, só que eu tenho que ter autorização, e essa autorização, até você conseguir essa autorização, do artista, da produtora, da gravadora, já passou aí dois, três meses, e você tem pressa de publicar o vídeo, então, o YouTube nos disponibiliza de trilhas gratuitas, para a gente usar em nossos vídeos, portanto, aí, no dia 26 de janeiro, abri o canal, e comecei a postar alguns vídeos, muitas fotos, eu registrei para o Orkut, com essa, com essa máquina, ainda tem bastante foto, que eu registrei com ela, e, aí, foi o período, também, que eu já comprei, essa daqui, a máquina é muito bonita, ela começou a dar problema depois, de tanto tirar foto, porque, todo esse, mostrar aqui, mais um detalhe, a maioria dessas fotos aqui, mostrar mais um detalhe, quer dizer, mais devagar, são registradas com essas máquinas aqui, gente, que eu estou mostrando, são muitas fotos, se encontrar, milhares e milhares de arquivos, que eu tenho no computador, no HD externo, no pendrive, eu não sei nem se vai ser possível, imprimir, fazer bando, de todas essas fotos, porque tem que ter muito espaço, para botar, então, sempre gostei, de registrar, as festas, da melhor idade, as vaquejadas, futebol, enfim, aniversário, casamento, sempre estava lá, e dizer, nunca cobrei, uma foto, de ninguém, se alguém dissesse, não, você tirou foto minha, e me cobrou, você pode até comentar, aqui abaixo do vídeo, porque eu nunca cobrei, nenhuma foto, acho que você está aqui, tirou a foto minha, e depois eu pego, essa foto de pago, aí eu, mandava imprimir a foto, depois não, falta para você, de lembrança aí, assim fiz muito, bom, aí voltando aqui, aí eu até fiz esse bando aqui, Museu da Fotografia, Esperantina Piauí, olha, aquela mesma foto, que eu comecei a apresentar, ela está aqui, ah é, aqui são duas, e falta a maior, que eu não sei, cadê a maior, que era três fotos, no mesmo cartão, uma grande, duas pequenas, aí eu até registrei aqui embaixo, minha primeira marca fotográfica, do museu, ano de 1993, ah então foi em 93, alguma coisa do tipo, entre 93 e 94, ah essa daqui, já comprei, mais recente, acho que uns, três anos, quatro anos atrás, ela está funcionando, negócio que, hoje o celular, praticamente substitui, essa máquina aqui, aí depois comprei, essa daqui usada, filmadora, mil e duzentos reais, eu fui testar, não deu, não estava funcionando, também não voltei atrás, que o amigo falou, que eu podia trazer para casa, fazer alguns vídeos, mas depois pagar, e o crente, que a máquina estava funcionando, aí eu não, voltei lá, aí ficou aqui, no meu arquivo, aí depois, já entra a era, acho que foi em 2016, é, 2015 para 2016, eu já consegui, o primeiro celular, esse celular aqui, foi o que eu mais fiz vídeo, foi com ele, os vídeos curtos, que a maioria desses vídeos, não está mais nem no canal, porque eram os vídeos, tão curtos, sem sentido, e vídeo de qualquer jeito, eu terminei retirando do ar, quase todos os vídeos, aí depois já consegui, este daqui, outro celular, gravei muitos vídeos, com ele também, e nesse intervalo, também já tinha adquirido, essa filmadora, que me ajudava a filmar, enfim, aí depois já consegui, essa outra filmadora, e, e agora por último, estou com outra dessa daqui, duas daqui, é, duas, no entanto, são quatro, que eu estou usando, lembrando que, uma filmadora, essa daqui, hoje ela está quase, quatro mil reais, ou seja, ela tem entrada para microfone, fone de ouvido, ou seja, a gente também tem nossos gastos, com internet, luz, é, compra de equipamento, pagamos impostos, tem toda uma situação, não é? É assim, é o, é o Brasil, e aqui, mais negativos, eu sempre guardo aqui, para as pessoas, ah, mas eu não sei o que é negativo, primeiro, é o filme fotográfico, que é aquela, não sei se tem ali, aí depois, dentro do filme, está esse daqui, na bobina, está o filme fotográfico, e revelado, impresso, tem, tenhamos as fotos, aqui em São Luís, do Maranhão, está certo meus amigos, pois aqui, dentro desse guarda-louça, desse armário, está toda a minha história, toda a memória, da minha primeira máquina, até, a última aqui, e até este celular, que eu estou gravando, que é o meu celular, também de uso, para as filmagens, a qualidade, o áudio, muito bom, e as pessoas, sempre exigiram, uma imagem legal, um áudio bem legal, portanto, aqui está, e aí, na medida possível, futuramente, esse celular, vem para cá, futuramente, aquelas máquinas, as filmadoras, vem para cá também, e aqui está, de onde tudo começou, com a minha primeira, máquina fotográfica, tinha o nome, Love, com certeza, Amor, Amor, pelo que a gente faz, Amor, sempre fiz isso, com muito amor, com muito carinho, porque se não fosse, com amor, se não fosse, com carinho, de 94, 94, que eu adquiri, a primeira máquina, se não fosse, com amor e carinho, isso daqui, não teria acontecido, jamais teria acontecido, se não fosse, amor e carinho, dedicação, paciência, não teria conseguido, isso daqui, então, se você, hoje está, iniciando a sua vida, o seu canal, no YouTube, você precisa, de uma palavra, chamada paciência, não é da noite, para o dia, que você vai conseguir, o sucesso, e se fosse, da noite, para o dia também, talvez, não teria sentido, então, como eu disse, anteriormente, a primeira vez, que eu vi alguém, fotografando, foi em 83, eu fui em 84, 10 anos depois, que eu vou conseguir, a minha primeira máquina, e de lá para cá, nunca deixei, de sonhar, nunca deixei, de acreditar, já enfrentei, muitas dificuldades, mas aqui estou, em toda uma história, aqui do museu, olha só, mostrar aqui, museu na Vila, Tocumos, quantas coisas, importantes, a gente tinha no museu, mas aí, eu não tinha condição, de ter um espaço, particular, para, preservar, eu dependia, da prefeitura, no caso, e a prefeitura, dizia, que não tinha condição, olha o orelhão, a ficha, a prefeitura, dizia, que não tinha condição, de construir o espaço, então, a tudo indica, que quem vai ter condição, oportunidade, através da TV cultural, Chico Museu, vai ser, eu, nós, aqui, já é parte, já pode chamar, isso daqui, de museu, mas, não, deixaria mais, para o, das máquinas fotográficas, esse registro, da minha história, vamos dizer assim, pessoal, está certo, pois, muito obrigado, e se inscreva, aqui na TV cultural, Chico Museu, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos, e olha só, onde o Chico Museu, começou, com a primeira máquina dele, e dessa primeira máquina, que estamos, rumo, a dois milhões de amigos, a dois milhões de seguidores, na TV cultural, Chico Museu, um forte abraço, e até o próximo vídeo, e aí, 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 Legenda Adriana Zanotto